Sete pessoas foram presas e um menor foi apreendido esta manhã durante uma operação conjunta das polícias civil e militar para combater o tráfico de drogas na zona norte da capital. Entre essas pessoas detidas foi encontrado o homem apontado como o maior traficante do bairro Mutirão. Em poder dos criminosos a polícia encontrou dinheiro, um revólver calibre .38, munição, maconha, cocaína e até um liquidificador usado para o refino da droga. A operação comunidade vigilante 5 teve um período de investigação de 3 meses. A polícia prendeu pelo menos 6 pessoas responsáveis por comandar o tráfico aqui na área do Mutirão. O problema agora será manter esses criminosos na cadeia. A alegação é que eles cumprem a lei, aquilo que está prescrito na lei. Então os legisladores é que também tem que colaborar nesse sentido, para que a gente tenha uma eficiência no momento que a gente prenda, eles passem um período a mais e não tem esses benefícios que a lei lhes oferece. Ainda de acordo com a polícia, o trabalho conjunto dos 200 policiais civis e militares, deu fim ao império do maior traficante do Mutirão. Além de comandar o tráfico na área, Paulo Oliveira da Silva, também conhecido como Lion, já foi preso outras vezes, acusado de matar 3 pessoas. Ele, ao praticar o homicídio com bastante violência, ele ainda cortava o corpo das vítimas e tocava fogo, para na cabeça dele livrar-se das provas. Então, isso daí está descrito na lei como requinte de crueldade. O acusado se defendeu, dizendo ser evangélico e nunca ter cometido nenhum crime. Sou bandido não, meu amigo. Sou homem de Deus, rapaz. Sou pregador da palavra de Deus, rapaz. Durante a apresentação dos presos, este homem disse que o Paulo Oliveira da Silva não é o Lion procurado pela polícia. De acordo com ele, o homem preso esta manhã tem apenas o nome idêntico ao do traficante procurado. Não é o Lion, ele não é o Lion. Estão confundindo ele, os documentos são dele, mas porque ele já tem passagem por lá. Mas vá atrás do Lion, que o Lion não é essa pessoa aí. Mas o delegado responsável pelo caso, e titular do 27º Distrito Integrado de Polícia, apresentou os documentos do acusado e afirmou que não houve engano na identificação do traficante. Tudo bate, nome de pai, nome de mãe e tal. E ele vai ter que provar, segundo nossa investigação, ele é o Lion. Certo? E nós não temos dúvida. Paulo Oliveira da Silva já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, junto com os outros presos. Pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, Lion pode pegar até 40 anos de prisão. Pelo quinto mês consecutivo, o Amazonas registrou queda na geração de empregos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Em maio, foram eliminados 782 empregos com carteira assinada em todo o Estado, uma retração de 0,18% em relação ao mês anterior. Já no acumulado do ano, o saldo está negativo em 291 vagas, de janeiro a maio. O desempenho foi negativo em 10 dos 12 ramos de atividades, entre eles a indústria da transformação, que cortou 1.402 postos de trabalho. Na capital, a diferença entre o número de admissões e demissões deixou um saldo negativo de 1.028 vagas no mês de maio. A doação de leite materno tem ajudado muitas mães que produzem pouco leite a manter seus bebês saudáveis. A doação, que é um gesto de amor, tem diminuído o tempo de internação dos recém-nascidos nas maternidades da capital. Mas nos bancos de leite, as doações ainda não são suficientes. Jace Neide acaba de ganhar o primeiro filho. A produção de leite veio em excesso. Que bom para o bebê. Ainda na maternidade, ela foi orientada a dividir o leite saudável com outras mães. Há quatro dias virou doadora e agora compartilha 60 ml de leite que estão ajudando a manter outras crianças com saúde no hospital. É importante fazer a doação do leite para outras crianças, outras mães que produzem pouco leite. Eu resolvi vir. Estou com quatro dias já aqui. O serviço é gratuito. Mesmo depois de receber alta, a mãe pode retornar à unidade para continuar doando, pelo menos uma vez por semana. Ao contrário do que muitos pensam, a doação não diminui a quantidade de leite. Nesse período que elas ficam, elas vêm aqui e doam leite, tanto para elas como para o bebê mesmo, entendeu? Para doar para as mães que estão necessitadas do leite materno. O leite materno possui todas as propriedades necessárias para que o bebê possa se manter saudável. Mas nem todas as mães produzem leite com qualidade e também suficientes para amamentar o bebê. Daí, vêm aquelas mães que produzem leite em excesso e podem amamentar outros bebês. Uma questão de solidariedade e também um ato de amor. O leite materno é o melhor alimento para a criança, principalmente o recém-nascido. É melhor para o intestino, para a recuperação dela e para a imunidade também. No Amazonas, apenas Manaus possui bancos e postos de coleta. Mas já há uma previsão de inaugurar uma unidade em São Gabriel da Cachoeira, o primeiro do interior do estado. Todo o leite arrecadado passa por um processo rigoroso que mantém a qualidade do material. Até as mães que adotam recém-nascidos podem procurar o banco de leite que oferece um tratamento que estimula a produção do leite. Ela pode estar nos procurando e a gente tem os métodos como auxiliá-la a extrair esse leite, a colocar o bebê na pega correta para que evite cólicas e automaticamente ela já aumenta a produção. E aquelas mães que porventura tenham adotado bebês, ou mães que vão a óbito e as avós querem assumir essa função, existe um processo também chamado de relactação, que nós trabalhamos e incentivamos a produção do leite, mesmo que essa mulher não tenha ficado grávida. Mais de 800 mulheres estão cadastradas como doadoras, mas o número ainda é pequeno para um estado com quase 3 milhões e meio de habitantes. A doação de leite é muito importante, principalmente para a UTI, por causa dos prematuros. As mães que têm leite em excesso, fazem a coleta e levam para um banco de leite, e aí lá ele é processado e a gente utiliza para os bebês prematuros, que a mãe ainda não tem muito leite, e é excelente para a recuperação desse bebezinho. Um gesto nobre que depende apenas da boa vontade de voluntárias, como Jeice Neide. E se você também quer ser uma doadora de leite materno, na nossa página na internet, você confere uma lista com os endereços dos postos e dos bancos de coleta na capital. Acesse band.com.br barra Amazonas. Em instantes aqui no Bande Cidade, profissionais de mídia são homenageados pela Bande Amazonas na capital. E ainda, Batalhão Ambiental da capital resgata um tamanduá, Mambira, em uma fábrica do distrito. Depois de receber os devidos cuidados, o bichinho será devolvido para a natureza. Os detalhes a seguir aqui no Bande Cidade. Acesse o Bande Cidade.